A inteligência é algo muito subjetivo de ser medida. Porém, existem algumas tentativas da ciência em criar métodos capazes de pelo menos mapear e quantificar um pouco mais a capacidade cognitiva das pessoas. Entre esses testes, o mais famoso é o do quociente de inteligência, o famoso QI. Ao mesmo tempo, ainda é um mistério como vem à tona a capacidade mental ou mesmo genialidade de uma pessoa. Será que de fato alguns nascem com esse dom? Ou são condições adquiridas através do ambiente que se vive, estudos e afins? Isso tudo ainda não possui respostas claras, porém um caso de uma garotinha inglesa despertou debate mais uma vez. Opelia Morgandel tem 3 anos e uma inteligência extraordinária. A garota sempre se mostrou muito capacitada e desde seus primeiros meses demonstra evoluções rápidas nas aprendizagens de uma criança. Além disso, mesmo com a pouca idade, ela já sabe ler e escrever. Portanto, sua mãe, Nathalie Morgan, vislumbrando o estágio avançado que sua filha se encontra, resolveu levá-la até especialistas para realizar testes de inteligência. Foi então que Opelia quebrou todas as barreiras e marcou 171 pontos no teste, realizando 11 pontos a mais do que o maior físico de todos os tempos, Albert Einstein, e também do britânico e físico moderno, Stephen Hawking. As tarefas que a garotinha precisou solucionar foram, testes de memória, identificar e separar formas complexas tridimensionais e responder questões sobre vocabulário. Foi assim, respondendo essas questões que Ofelia deixou todos de queixo caído. Então, a menina ganhou um certificado da Mensa, uma das sociedades mais seletas e que reúne as pessoas com os skis mais altos do mundo. Agora, a mocinha se tornou a mais jovem componente do grupo e faz parte do raro grupo de 0,03% das pessoas mais inteligentes do mundo. Sua mãe, toda orgulhosa ainda tenta manter a infantilidade da criança intacta, não forço ela a nada. Ela adora blocos de montar e de jogar futebol. No geral, ela é muito parecida com qualquer outra criança de 3 anos. Que Ofelia continue sua evolução natural e saudável, mas sem esquecer de viver como criança. No futuro, possivelmente iremos acompanhar e ouvir falar muito ainda dessa pequena gênio. E aí E aí E aí E aí E aí